Chama pra mim de volta o Fantônio Pesce, ele vai repercutir o caso de Nanuki, que a vítima é adolescente de 14 anos. Mas tem uma condenação lá, Fantônio, que chegou no patamar de 25 anos. Você vai falar de estupro de vulnerável, a justiça foi feita. Reconta esse caso pra gente, Fantônio. Mais uma vez, bom dia, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Bom, Nicomédias, a notícia é tão pesada que às vezes até o equipamento mesmo, até o nosso sistema não aguenta. Uma situação como essa. Mas o cidadão foi condenado a 25 anos de reclusão em regime fechado por conta de estupro de vulnerável. Ele, segundo a consta dos autos, ele praticou ato libidinoso, ou seja, estuprou um adolescente de 14 anos com quem convivia dentro de casa, aproveitava os momentos em que a mãe, olha pra você ver a precisão, ele aproveitava os momentos em que a mãe ia tomar banho, saía pra poder praticar os atos. Então, a ponto de que a vítima ficou traumatizada, e com detalhe, Nicomédias, como esses atos aconteciam de forma continuada, e isso é um agravante, de acordo com o Código Penal, você conhece isso muito bem, então, há um agravante, porque não se trata de um ato aleatório, é um ato contínuo. E a medida, o tempo em que esse ato acontecia continuamente, e o tanto tempo quanto às vezes, são itens que são avaliados pela Justiça para aumentar a pena em até dois terços, anos, então, o cidadão, ele pegou a pena, vamos dizer assim, a pena máxima pelo que ele fez. E aí, Nicomédias agora vai ficar por conta também das autoridades, o processo de recuperação, de acolhimento, dez anos, pelo que esse cidadão fez, praticou com todos os, de A a Z, com todos os capitulados, o que acontece nessa questão de violência dentro de casa contra adolescentes, Nicomédias. Obrigado, Fantônio, deu uma granuladazinha no seu ódio, mas a gente entendeu o seu recado direitinho, que a pena vai ser cumprida naturalmente, e aí a pessoa depois de condenada está por conta agora do Estado. E a observação do Fantônio é perfeito, porque a gente fala da Justiça que é feita, que a família fica satisfeita, mas mais que isso, o Estado tem que dar um aparato, um suporte, para que essa criança, adolescente de 14 anos, que seja recuperada desses traumas, e que as pessoas possam ajudar, toda a família, a sociedade em geral, os colegas de escola, da igreja. É claro que esses casos são tratados em segredo de justiça para não expor a vítima, mas quem sabe do assunto tem que servir como ferramenta para ajudar essa pessoa a se recuperar, principalmente o aspecto psicológico. Obrigado, viu, Fantônio e Peço?